Fala rapaziada beleza sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal rapaziada seguinte meu amigo meu cabelo tá bagunçado não quando ele faz pouco tempo o seguinte já gravou outros vídeos aí aqui é a última lavagem do carro do meu avô e o vídeo de agora vai ser o que a gente vai agradar minha avó por 24 horas beleza enfim então no vídeo de hoje a gente vai agradar a vó por 24 horas a gente vai hoje para casa então a gente vai passar o dia agradando ela aí para dar uma alegria uma força enfim então a gente vai fazer isso a gente vai agradar minha avó por 24 horas então a gente ia começar com café na cama e tal só que vovó acordou primeiro que todo mundo praticamente então não adiantou então manhã foi fez o café pra vovó em vez dela fazer vou mostrar o café da manhã para vocês e o vídeo começa a partir de agora qualquer coisa que ela quiser a gente vai fazer para agradar ela beleza então fala isso a ela agora e vamos ver qual vai ser a reação dela então vovó o vídeo de hoje é o que a gente vai ficar 24 horas agradando a senhora o que a senhora quiser pode pedir manhã já começou fazendo café a gente ia levar na cama para a senhora mas senhora já acordou então não não deu certo mas manhã disse aí que fez o nescau fez a tapioca e o vídeo de hoje vai ser 24 horas agradando a senhora então a senhora pode pedir qualquer coisa que a gente vai estar fazendo pode levar uma casa limpar uma área limpar uma cama né então assim vovó pedir para fazer uma área e manhã faz aí se pedir para fazer uma comida e manhã faz é eu gravo eu gravo então é isso tá todo mundo aqui a gente vai tomar um cafezinho agora e é isso gostou da ideia do vídeo gostou então é isso aí eu vou aproveitar a sua sensibilidade e você vai deixar tudo enorme tudo arrumadinho tudo maravilhoso escutou né manhã então é isso hoje o vídeo agradando a senhora por 24 horas tem algum pedido ou só vai tomar café agora só tomar café eu só tomar café agora eu tenho muita saudade do meu amor depois de um café que a gente tomou enfim é a senhora quer que eu faça alguma coisa para a senhora primeiro sim quero que você lavar a área para mim ixi minha irmã já tá explorando é ela tá explorando né ixi vi estava lavando o carro ela pediu o que vai fazer vídeo para ver para lavar a área então tá bom vamos varrer vamos passar o pano e lavar não é isso isso quero bem limpinha viu então tá bom vamos lá vai então fechou né manhã cadê você manhã manhã é isso vamos lavar a área já que ela pediu né é rapaz vai fazer vídeo para agradar vai é isso aqui que dá ó a a pessoa dá o braço e quer o corpo todo então vamos lavar deixar bem limpinho né vamo lá e aí e aí mamãe quer me ajudar tem que ajudar rapaz não contrato tá dando que você partiu todo vídeo e aí e aí então é isso vou deixar o time left eu limpo na área aí para vocês e fica ligadinho beleza valeu falou aí vamos botar um time left eu tô indo embora e aí e aí eu tô mal eu tô mal eu tô mal eu tô mal vai que passa aqui não tô indo embora tô e aí eu tô sem volta aqui tá faltando não tem nenhuma danão eu tô indo fazer Eu ia pegar o controle do portão que está aqui Eu ia fechar com a manhã lá fora Mas ela veio quando eu saia Outra manhã ainda Vamos esperar ela trazer o rodo E ela trazendo o rodo Eu vou puxar a água E é isso Tchau Tchau, vai ficar aí fora Ah, não alcança Bye, bye Não do nada, fica aí Tchau Olha que noite de gato Olha que noite de gato Vai, aparece aí, aparece Aparece, aparece aí, aparece aí Aparece aqui Tô gravando, tô gravando Eu tô gravando Sai Agressão, viu, agressão Vovó, agora eu vou pegar um descanso Tá bom, né, vovó Mais tarde E aí a senhora pede mais alguma coisa, certo? Já vai ter mais serviço Depois você vai lavar louça hoje Você falou que o dia todo Você não ia fazer tudo pra mim Então pronto Né, mãe? Né, mãe? Né? Né, não É Então tá bom Quero mais não Então gente, vovó ali Pediu pra eu lavar a área Lavei a área A gente almoçou E vovó Quer que eu faça mais alguma coisa Tá bom já E aí? Com certeza quero sim Lá na minha aquela louça, ó Vi Hoje não é um dia Tominho pra me agradar Então pronto Valeu, lava a louça Tá explorando, vovó? Não Isso aí é amor de neto mesmo Pela avó Vá logo lavando Pra não esquecer Ah, então tá bom Tá gravando? Uhum Vamos lá, avó Se não coloca a louça Não lava a louça Aqui eu vou cortar Aí tu lava depois Deixa só um prato Passa uma tamilete aí Uma tamilete Vamos ligar a torneira Já economizar água Tá registrado nas câmeras Que eu tô lavando louça Vai lavar lá em casa também Colote Não, peraí É agradando a avó, né? A mãe Eu quero um vídeo desse Se você ir agradando a mãe De quatro horas Ih, rapaz Tem que eu comprar também E aí, vovó? Isso aí eu já faço pra você Todinha E aí, vovó? Tá gostando disso aqui? Sim, tô amando Dá, mas continue lavando Que é toda limpinha Tô lascado Lavar a louça toda, é isso? Lavar a louça todinha É sim Inclusive tem mais louça Aqui, ó Sim Ih, peraí Peraí Ele lava bem direitinho, viu? Lava bem direitinho mesmo Muito bem Pronto, né, neto? Foi uma vasilha Uma cabeça O estalher O estalher Lava o estalher pra gente ver Olha Que coisa boa Vem, Matu Tu também tem que lavar Pronto, acolhão Atravessa em praça Aí, galera, é o seguinte Lavei a louça todinha Pra vovó, meu amigo E agora, depois de algum tempo aí Vou perguntar pra vovó de novo Se ela quer que eu faça mais alguma coisa E se ela quiser Eu vou fazer pra ela de novo Beleza? Então, vamos lá Vou perguntar o que ela quer Se você estiver gostando do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal E é isso Vou lá perguntar E tomara que ela não queira nada Então, rapaziada É o seguinte Já estamos saindo de vovó Já é outro dia Eu não gravei mais nada pra vocês Agradando vovó Porque eu fui pra igreja A minha avó também Resolveu umas coisas Pra eu sair Então não tinha o que eu fazer Fiz essas duas coisas Não peguei muita opinião Porque ela ainda tá no Ainda tá nesse processo do luto Então eu não vou ficar fumando muito ela Enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi uma ação aí pra ajudar a vovó Pra deixar ela mais animada Enfim Deixa o like aí Se você tiver gostado do vídeo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Agora vamos pra casa Chegando lá Eu mostro pra vocês E termino o vídeo Beleza? Fui Inclusive Vovó aí Me deu a pulseira de vovô Um anel Violão Tô levando várias coisas do vovô também Painho também Levou algumas coisas Enfim E é isso Tô indo pra casa E aí Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma